Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, é um prazer imenso ter a companhia de vocês. Hoje, domingo, finalzinho de tarde, nós visitamos uma família maravilhosa, a qual vocês gostam muito, a família da deusa. Estamos entregando hoje presentes especiais, enviados por pessoas especiais. Aproveitaram também a oportunidade para falar sobre essa família que conquistou o nosso coração. Nós já estamos juntos há um bom tempo, mas uma família que vem nos cativando sem parar, pela simplicidade, pela educação, pelo carinho, são super prestativos. E nós chegamos hoje com esse vídeo para finalizar o nosso domingo dessa semana incrível. Oi! Tudo bem? Oi! Nós estamos nesse momento aqui na casa da família da deusa, que família linda! É brincadeira, você também vai se ganhar! Sensacional! Como é que você está? Tudo bem? Tudo jóia? Como é que você está, Daniel? Tranquilidade? Como é que está a deusinha? Tudo bem? Tudo tranquilo? Gente, que casa bonita, né? Casa arrumada! Hoje é domingo, a casa está arrumadinha, já esperando a semana nova! É verdade! Não é isso? Cuidado, zelo, é muito bom, não é isso? Quero mostrar a imagem aqui... Ah, você quer que o pessoal veja a sua casa? Cara, que... Meu Deus do céu! Você acompanha na imagem nesse momento, que casa linda! Parabéns de verdade! E um destaque especial também, deusa, para o último presente que vocês ganharam... Está na parede já? Sim! Aqui, olha aí, pessoal, o tamanho dessa tela! É muito diferente! É ou não é? É! Quem gostou? Eu! Uma salva de palmas para o pessoal que mandou para vocês! Pessoal, já está devidamente instalada uma tela maravilhosa! Agora a sala, meu amigo! Deixa eu sentar aqui no sofá para a gente poder ter um pouquinho mais... Caramba! Que legal! Muito grande, né? Sim! 50 polegadas! Dá para assistir as novelas tudo... Sim! Quem assiste novela de vocês? Qual novela que está assistindo no momento? Compartilha com o pessoal! Agora eu não estou assistindo nada, porque... Está estudando muito? Estou estudando um pouco, mas não estou assistindo ainda não! Não está assistindo novela! Eu assisto de vez em quando! É? E a Deusinha, está assistindo alguma ou não dá tempo? Não! Nunca gostei! Ah, nunca gostou de novela! Não tem problema! Daniel está assistindo o quê? O que o Daniel assiste? Eu só estou assistindo desenho! Desenho, né? Está certo! Com a internet aí, pode precisar de qualquer coisa, né? Sim! Desenho de formiga, parece! Não é isso? Até o cantorzinho tem! Até o cantor tem! O cantorzinho já é o microfone! Ah! Como assim o microfone? Explica! Explica! Não entendi! Agora eu estou... Como assim o microfone? O microfone... Ai! Ou quer dizer que você fala e ela pesquisa, é isso? Aham! Ah! Ok Google, né? Ok Google! Vídeos da deusa do canal Eligio Silva TV! Aí aparece a deusinha, é isso? É verdade! Gente, que presente maravilhoso! Especial demais! E a TV que estava aqui, que também está nova, vai ser levada lá para o José Luiz, irmão do seu Dinho! Não é isso? É isso! Beleza! Então, nós vamos entregar hoje presentes maravilhosos! Quem quer, gente? Ah! Que legal! Vamos entregar presentes hoje especiais para vocês, tá bom? Muito obrigado ao pessoal que mandou essa TV linda, maravilhosa! Gente, é um charme, né? É verdade! Meu Deus do céu! Eu só quero agradecer! Isso que os vizinhos estão tudo vindo aqui para ver, né? É isso! É isso! Brincadeira, gente! Vamos estar entregando os outros presentes, que são presentes também maravilhosos para vocês, tá certo? Vamos colocar a mesa um pouquinho mais para cá, porque são caixas pesadas, tá bom? Já já o pessoal vai acompanhar que presente é esse! Na verdade, quais presentes são esses que enviaram aqui para a família da deusinha! Você que está acompanhando esse vídeo, obrigado por todo o carinho de sempre! Obrigado pelo acompanhamento! Nós já estamos juntos! Há mais de um ano! E não peçamos em separar! Não! Se eu falar assim, o canal vai embora! E aí? Olha, eu estava lendo os comentários, o pessoal gosta muito de vocês mesmo! Obrigada, gente! De verdade! Continuem sempre assim e Deus abençoe muito a vida de vocês! Eu acho que aí está ótimo, tá bom? Excelente mesmo! Vou pegar os presentes aqui! Pessoal, olha a quantidade de presentes que essa galera recebe na data de hoje! Cara, que bacana, hein? Muito presente mesmo! Deusinha, você é muito especial! Porque sempre está chegando presente aqui para a família de vocês! E o que dizer diante de tanta demonstração de carinho do povo que te acompanha? Eu só tenho que agradecer, né? Primeiramente a Deus, depois vocês, que nós estamos presenteando muito mais, né? Graças a Deus, por tudo que você tem feito por nós! Eu agradeço cada um de vocês! E você também, Elisio! Tamo junto! E cada um que está nos ouvindo, nosso vídeo, mesmo que não esteja assim, mandando presente para nós, né? Para as outras famílias, né? Mas mesmo que leia os comentários, mesmo que dê um like, tá tudo bem! Só de fazer parte do nosso canal já é o suficiente! É verdade! Não é isso? Sim! Então vamos começar a nossa abertura de presentes nesse momento, sim ou não? Sim! Não? Sim! Não! Sim! Sim! Eee! Muito bom! Um abraço especial para todas as vovozinhas que estão nos assistindo nesse momento e vovozinhos também! São muito especiais para a gente de verdade! Vamos fazer assim, ó! Eu vou contar até três! Quando eu contar até três, vocês vão falar assim, ó! Bençavó! Tá bom? Todo mundo junto! Um, dois, três! Bençavó! Agora, bençavô! Um, dois, três! Bençavó! É isso! Esse público maravilhoso que nos acompanha, beijos no coração! Olha, Deusa! Aqui é difícil saber por onde a gente começa! Eu vou pedir para o Daniel também escolher uma caixa para a mãe dele abrir primeiro! Qual o pacote? Tantararã! Tantararã! O que será? Essa aqui? Uma salva de palmas! Esse presente é maravilhoso! Alguém sabe que presente é esse? Alguém quer arriscar? Panela de pressão! Ah! Quem falou panela de pressão? Porque está escrito aqui, ó! É, e é bom que é uma prova que ele sabe ler, não é? Muito bom! Parabéns! Ei! Olha, pessoal, isso aqui é uma panela de pressão elétrica, tá bom? Ela é elétrica. Aqui está dizendo... Gente, olha que linda, meu Deus do céu! Aqui está dizendo que ela é silenciosa, que ela é segura, moderna e tem as funções de programação. Eu acredito não, eu tenho certeza, você bota o tempo e pode ir embora para a rua. Quando você chega, o feijão queima? Não! Acabou! Eu acho que toda dona de casa devia ter uma panela elétrica de feijão, não é? Isso! Porque a mulher, é assim que funciona na casa das brasileiras, ó! A mulher passa aqui a manhã todinha fazendo aquele feijão e ela está olhando, aí chega a vizinha. A vizinha só tem como me prestar o negócio, aí quando ela vira a costa, o feijão queimou. É verdade! É igual o leite! O leite tem um mistério, você bota o leite para a feijão, você fica olhando para ele, chega os olhos da gente e fica doendo, ó! Doendo, doendo o olho! Você fica olhando e o leite não sobe. Aí você vira para ver se alguém está te chamando quando você olha o leite e derramou. Derramou! É o mistério da natureza! Gente, que felicidade! Deuzinha, abre seu presente! Quem mandou para você foram duas pessoas anônimas que recebem nesse momento as nossas palmas especiais! Cara, que felicidade! Estou emocionado! Pode ir abrindo por gentileza. Pessoal que está acompanhando, obrigado por todo o carinho! Vamos abrindo, 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 abrindo o nosso presente. Você que está em casa acompanhando, obrigado por todo o carinho! Menino, nós temos feijão cozido amanhã! Temos ou não temos? Temos! Show de bola! Vamos abrindo! Gente, dá até pena de usar o negócio desse aqui! É muita tecnologia! É de postura suja! Que isso, menino? É o cabo! É o cabo, viu? Oi, gente, dá até de botar alguma coisinha! A Paulinha dá de fazer artesanato de planta com isso aí, ó! Ela já está de olho! Daqui a pouco também vamos abrir o presente que mandaram para a Paulinha, hein? Sensacional! Ai, senhor! Nossa, gente! Bota aqui em cima, por gentileza! Pode tirar do plástico que o pessoal quer acompanhar nesse momento? Esse presente é um presente muito apresentado, não é? É! Lindo! Maravilhoso! E agora, menina? Rapaz, aqui parece uma máquina de lavar roupa! De tão tecn... Meu Deus do céu! Rapaz, o pessoal inventa coisa, né? Deus, isso aí é a tampa, né? Pronto! Olha, o legal... Quando for lavar, ó... Tem o manual, viu? Temos que ler o manual das coisas, ok? Olha... A... Bacia! Você vai lavar essa parte... Mas lembre-se... São materiais sensíveis... Você tem que ter cuidado ao lavar... Porque eles têm uma antiaderência aqui... E você não pode perder, tá bom? Então, quando for lavar... Nada de lavar isso aqui... Somente isso aqui, ó... Aqui que é a panela... Esse aqui não pode lavar com bom brilho, né? De preferência, a buchinha do lado amarelo... Isso... Tá bom? Que é pra você conservar essa tinta aqui... Que é a antiaderência... Sim... Tá bom? Olha aqui... Aqui dentro a gente também tem, ó... Pode abrir pra mostrar pras meninas do canal... Que elas ficam ansiosas... Isso aí é o nosso medidor... Tá bom? Aqui vem pra você medir o alimento... A quantidade de água, por exemplo, ó... Tá vendo? O que mais? Aí vem uma colher... Aqui vem... O que é isso, meu Deus? Mistério... Não sei... Essa aqui é a colherzinha de verde... Isso, a colher... Ó, tu percebe que ela é de plástico... Exatamente pra não arranhar isso aqui, ó... Tá vendo? Aqui tá o segredo... Quando você for usar... Sempre usar uma colher de plástico... Silicone... Ou madeira... Sabe com o que eu aprendi isso? Com as meninas do canal... Eu, gente... Aprendi na taca... É... Aprendi sofrendo... Dois anos sofrendo... Cabeça dura... Pronto... Mais uma colherzinha... Tá bom? Tudo de bom pra você, queridinha... Aqui você pode também, ó... Está programando... A sua... Panela elétrica, ó... Aqui você vai programar o preparo... Aqui você vai só... Manter o alimento aquecido... Ela... Ela vai manter uma temperatura bem baixinha... Pra manter sempre o feijão... Ou a carne aquecido... Tá certo? Gostei... Porque no fogão a gente faz o quê? Eu vou esquentar a comida... Não... Você aperta esse botãozinho aqui... Aí a comida vai ficar... Quentinha... Eu espero que eu não esteja mentindo aqui nesse vídeo... Nível de pressão... Tá bom? Baixo, médio, alto... Tempo de preparo... Aqui você vai estar selecionando... Se você quer carne em frango... Milho... Se você quer refogar... Cozimento lento... É muita coisa, tá? Você tem que ler o manual... Assistir vídeo... Porque agora vocês têm internet... Né? Buscar o conhecimento... E viver o melhor da tecnologia... Agora me diga, querida... Você já tinha visto uma coisa tão linda assim na sua vida? Eu já... Já? O quê, meu filho? Que tu viu? Visto... Eu já tinha visto, né? Agora usado... É a primeira vez... Primeira vez... Pronto... Olha... O gás acabou... Vai se desesperar? Vai! Vai ir pra rua caçar pedaço de pau pra fazer fogo? Se não tiver carvão? Gente, eu falo assim... Mas eu falo brincando... Não, mas é verdade... Mas é verdade... Já aconteceu comigo também... Acabou o gás... Acabou o carvão... E cadê o carvão? Não tem... Aí sai... Sai arrancando a cerca do vizinho, né? Pra poder queimar... Já aconteceu comigo várias vezes... Tá com a entrada de fogo... Pois pronto... Olha... Isso aqui é sensacional, Deus... É maravilhoso... Obrigada, meus amores, por tudo... Deus abençoe sempre... Deus abençoe a sua vida... Que Deus possa lhe recompensar, né? Isso... Só o Senhor pode lhe recompensar... Eu não posso, mas Ele pode... Amém... É isso... Obrigado... Estamos juntos e misturados... Nós temos... Mais um presente... Pode guardar... Pode ficar à vontade... Pode pôr em cima... Depois você organiza... Da sua maneira... O pessoal está em casa... Obrigado... A Paulinha está muito triste... Eu vou logo entregar o presente dela... Tá bom... Oi, Paulinha... Tudo bem com você? Tudo tranquilo... Vamos estar entregando nesse momento o seu presente... Olha... O teu presente... Está nessa sacola aqui... E nós temos um bilhete, tá? Deixa eu ler esse bilhete para você... Tá bom? Muita atenção... Olha aqui para mim... Isso... A Paula tem quantos anos? Dezesseis... Vinte? Dezesseis anos... Ah, dezesseis... Está certo... Eu pego até a data do mês... Não... A Deus não sabe nem quantos anos ela tem... Vai saber o da FIA? Não é? A mulher comemorando 32 anos... Quando na verdade tem 31... É verdade... Complicado, hein? Acontece... Acontece... Eu sempre... Né... Digo para as pessoas... Ah, tem quantos anos? Dezenove... Porque na verdade tem um dezoito... Vamos lá... Você sempre está mostrando nos vídeos que tem apreço por artesanatos... Apreço significa gosto, interesse... Lembra? Das florzinhas que você faz... Bem legal, viu? Não sinta vergonha... É tudo muito lindo... Por isso estou te enviando esse presente... Espero que nessas lindas pinturas... E que você nos mostre depois, obviamente... Porque você, além de ser... Muito talentosa... Pode adquirir também uma fonte de renda... Ainda funciona como terapia... Quando você faz ali os arranjos de flores... Não é legal, assim... Tu não se sente tranquila... Quando está fazendo... Ou tu se sente estressado... Me dá essa flor bem aqui... Não, não é? Calma... É... Não dá uma calmaria assim no coração... Aquela musiquinha Beethoven... Tchururur... Aí você colocando as florzinhas de uma por uma... É ou não é? É a terapia, menina... Tá bom? Eu quero mandar um beijo especial para essa pessoa que é anônima... E ela manda beijos para todos vocês... E diz que ama muito... E tem enorme carinho por toda a família... Por isso eu peço uma salva de palmas para ela... Tá bom? Pode abrir... Essa sacola aí... Aí com certeza tem produtos... Muitos produtos para você... Colocar em prática aí... Aquilo que você gosta... Pintura... Artesanato... Tem muita coisa legal... Mostra aqui para o pessoal que está curioso... Pincéis... Tintas... Tá bom? Várias cores de tintas aí... Gente... Isso é para a Paulinha... Não é para o André não... Não é para o André... Não é para o André... Olha... O André virou o Paulo... Não é verdade... Olha só... Olha o tanto de cores aí... Tá vendo? Sensacional... Olha... Não se sinta pressionada... Tá bom? Quando você... Quiser fazer alguma coisinha bonitinha... Usa esse material... E depois avisa a gente... Aqui é o que? São forminhas... Tá vendo? Você vai colocar... Num papel... Ou... Num tecido... Na verdade... Tem aqueles panos de prato? Tem... Pois é... Você coloca isso aqui em cima do pano de prato... Você pinta aqui... Sai a florzinha bem bonitinha... Tá bom? Vamos fazer... O que mais? Ah... Na verdade... Os panos de prato já vieram aqui... Ah... Agora... Então está lançado o desafio... Viu? Você vai pintar... Tá bom? Esses panos de prato... Tá ouvindo, Deusinha? Passa pra ela... Pra ela fazer a arte... Porque o pessoal do canal... Quer ver... Tranquilo... Olha só o tanto de panos aí... Que ela vai estar utilizando... Isso... Maravilhoso... Muito bom... Muita coisa... Olha o tanto de cores, gente... Meu Deus do céu... Sensacional mesmo... É porque, gente... Ela ficou com vergonha... Mas... A pessoa que Deus tocou no coração... Dessa pessoa... É... Adivinhou não... Porque uma palavra de minhação... Eu sou muito grata por essa pessoa... É o sonho da Paula... Esse material, né? Esse material... Eu já estava com a intenção de comprar pra ela... Porque ela gosta, né? Mas graças a Deus... Deus tocou no coração dessa pessoa... Isso... E acertou em cheio... Verdade... Obrigado... Manda um abraço pra tia... Manda um beijo... Agradece de coração... Eu agradeço a senhora de coração... Obrigada... Que a senhora mandou... Essas coisas pra mim... E eu vou usar... E vou fazer a pinteira... E vou mostrar... Aê... Eu queria te fazer um pedido... Tem como tu pintar o Daniel... É... É... Se tu pintar o Daniel... Vende mais rápido o Daniel... É bonito... A deusinha chega nas casas com pano de prato... Mulher... A minha filha pintou o meu filho nesse pano de prato... Aí eles vão querer comprar... E vende rápido... Tá bom? Brincadeira, pessoal... Tamo junto... Olha... Deixa eu abrir aqui nesse momento... Essa outra caixa aqui... A gente deixa essa daqui pro final... Tá bom? Tira essa daqui de cima por gentileza... Porque eu quero mandar um abraço... Especial... Eu quero muitas palmas pra essa mulher... Porque... Na verdade eu quero tocantins inteiros... Ô mulher linda, meu Deus... Um abraço especial pra... Pra ela que mandou... Presente pra família da deusa... Pra mim... Pra mim... E pro Malaquias... O Malaquias não tá aqui... Ô Jesus... Mas eu entrego depois... Ou não, né? Se for camisa... Estarei... Escondendo... Um beijo especial no coração... E uma salva de palmas... Pra Nisinha... A Nisinha... A Nisinha... É maravilhosa... Demais... É verdade... Tá bom? Eu vou pedir pro... André... Fazer a abertura dessa caixa aqui... Nesse momento... Mandar mais um beijo especial... Pra Nisinha... Que sempre tá com a gente... Até o nome da mulher é bonito... Nisinha... Dona Nisinha tem água... Dona Nisinha tem café... Tá vendo como é bacana? Agora... Seu Eliseu... Quando eu tiver mais velho... Eu acho que vai ser muito estranho... Ó... A Paula até fez cara de estranho... Seu Eliseu... A mamãe mandou eu vir aqui... Pra pegar um pouquinho de café... Ó... É estranho o seu Eliseu, né? Dona Deusa... Ó... Dona Deusa combina... Né? Dona Paula... Não combina muito não... Vamos lá... Seu Daniel... Seu Daniel... Vamos lá... O que que é isso, Brasil? Vamos ver aqui... O pessoal tá acompanhando... O que que tá escrito aí, pai? Pode abrir... Abre... 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 Aqui... Tá escrito Eliseu Silva... Olha... Eliseu Silva TV... Que lindo, cara... Eu amo esses envelopes... Tira esse envelope pra mim aí, bebê... Por gentileza... Você que tá acompanhando... Deixa o like... Por gentileza... Ou o pessoal vai cortar a sua internet amanhã... Se você não deixar o like agora... O que que é isso? Abre... Pode abrir... Fique tranquilo, viu? Enquanto ele abre esse envelope... A gente vai vendo... O que mais que nós temos aqui dentro... Ah... É uma cartinha... Deixa eu ver o que que tá escrito aqui... Pessoal que tá em casa... Obrigado por todo o carinho... Olha só... A Eunice... É lá de Araguaína Tocantins... Ela é mais linda... Araguaína Tocantins... Um beijo! Pronto, olha... Ai, que legal... Ela disse que o nosso trabalho é um exemplo... Muito bom... Muito obrigado, Eunice... Um abraço, Eunice... Tamo junto... É... Ela disse que... Vê no nosso trabalho muita humildade... E disse que Deus se alegra muito... E vai prosperar bastante... Tudo aquilo que nós fizermos... É o que tem acontecido... O presente é pra você... E seu irmão Malakias... Para a deusa... E os cinco filhos... Obrigada... Na etiqueta se encontra... O nome de cada um de vocês... Eu quero mandar um abraço também... Muito especial... Para a loja dela... É... Arroba... Eu tenho... F... Um beijo especial... Muitas bênçãos... Para a Eunice... De Araguaína Tocantins... Olha... Faz o seguinte... Vamos procurar aqui os presentes... Tá bom? Todo presente tem a etiqueta... Pode abrir, meu filho... Que não morde não, viu? É uma marca de camisas próprias... Meu Deus do céu... Ai... Que legal... Para quem? Para quem é essa camisa? Eu tenho... É fé... Você quer dar esse cara? Tá bom? Mas a galera... É pra você... Mas o pessoal pode seguir... Lá no Instagram dela... Arroba... Eu tenho... É fé... Sem acento... Tá bom? Eu tenho... É F... E... Pronto... Mas a marca das camisas é... Eu tenho... É fé... E fé... É o que nós temos... Paulinha... O que mais? Jono Vitor... Jono Vitor... Jono Vitor foi passear ali com a nossa equipe... Porque o Jono Vitor... O Duvido e o Marcos estão demais... É o kit... Gente, que pano maravilhoso... Ele tem aqui o estilo dessa camisa... Nossa... Cara, que lindo... E olha o pano... Que coisa gostosa esse pano, né? Agora... Vamos fazer o seguinte... Nós vamos vestir essas camisas... Tá bom? Pode ser? Pode ser... Vou dar cinco minutinhos pra vocês vestirem... Olha... Deixa eu mostrar aqui também... Ela mandou a minha PP... Foi meu... Ah não... Paulo Daniel... Deixa eu ver aqui... O que mais? Marco José... Ah... Ah, isso aqui é de quem? Do Duvido... Isso é meu e do Malaquias... Quer ver? Olha... 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 Isso aí é do Eliseu... Pronto... Isso aqui é do Malaquias... Tá bom... Do Malaquias deixa aí... Ele não tá... Depois eu entrego pra ele... Um beijo... O pessoal vai vestir... Daqui a pouco a gente aparece... Todo mundo com a marca... Eu tenho é fé... Cara, que coisa mais linda... Arrasaram... Eu tenho é fé... Olha aí que lindo, né gente... Que camisas lindas... Gente, se vocês andarem na rua desse jeito... O trânsito para... Maravilhoso, né... Gostaram de verdade? Amei... Pronto... Olha... Sensacional... Já é uma sugestão aí... Pra utilizar no ano novo... Virada de ano, hein... Meu Deus... Muito bom... Um beijo... Excelente... Depois eu visto a minha... Tá bom... Depois a gente vai tirar uma foto legal... E mandar pra ela... Tá bom... Tá bom... Pessoal... Esse aqui... É o último presente... Deusinha... Que presente é esse? É de fazer arroz... Não... É a panela neta... Que é de fazer arroz... É? Olha, gente... Que sensacional, né... Aquela ali faz o feijão... Faz a carne... E essa faz o arroz... O arroz... Tá bom... Obrigada... Olha... Dois doadores anônimos... Mandaram pra você... Essa panela também... Obrigada... Um beijo no coração deles... Um abraço muito apertado... Obrigado por tudo... E por fazer parte da nossa trajetória... E da trajetória da família de vocês... Uma salva de palmas especiais... Pode abrir por gentileza... Vamos lá... Adeusinha fazendo a abertura... O pessoal tá em casa acompanhando... Obrigado mais uma vez... Por todo, Karen... Por tudo que vocês representam... É ou não é, meu filho? Sim... Amanhã meu filho vai comer uma carne cozida... Na panela elétrica... Muito bom, hein... Vamos abrir... Eita... Eita, Edinalva... Ô, deusinha... Que linda... Meu Deus... Atenção... Calma, deusa... Cuidado... Pode acabar... Brincadeira... É... O aparelho deve ser utilizado somente... Com a tigela original... Viu... Tá bom, minha filha... Tira a panela por gentileza... O pessoal tá acompanhando nesse momento... Obrigado... Isso... As meninas do canal... Ficam muito felizes... Que panela mais linda... E combina com a outra, não é? Sim... Ela é um inox... Com a cor preta... E combina com a outra... Isso... Abre ela... Vamos lá... Vamos abrir... Vamos lá... Pode abrir, deusinha... Deusinha, você já pode abrir... Vamos lá... Como é que é? Vamos pensando... Vamos pensando... Como é que abre essa panela? Ela é muito curiosa... Não é aí... Tem um botãozinho em cima... Ó, a Paulinha acertou... Aperta... Aperta... E sobe... Como é que é, meu irmão? Segura... E levanta... Aê! Rapaz... Parabéns, menino... Menina é inteligente demais... Olha, tá vendo? Também veio com a colherzinha dela... Isso aqui você já sabe pra que é, né? Para... Cozinhar... Verduras... Legumes... E verduras... Você bota aqui em cima... O arroz tá fazendo embaixo... E já tá cozinhando em cima... Uma beterraba... Uma cenoura... Tá bom? Obrigada... É isso... Tamo junto... Que panela linda... Tira aí... Ó, isso aqui é o cesto dela... É o mesmo esquema da outra lá... Tem que ter muito cuidado... Aqui é o medidorzinho também... Tudo muito lindo... E organizado... Tá bom? Tá bom... Cara, que panela mais linda... Especial demais... Deusa, qualquer dúvida que você tiver... É só entrar em contato comigo... Que eu entro em contato com o povo... Porque eu também não sei muita coisa não... Ah, eu também não sei... Mas a gente... Mas aqui tem o manual... Tá bom? O Daniel vai já ler esse manual... E traduzir... Ele falou que pode... Ele vai ler... Ele vai ler... Leia, meu filho... Isso aqui, Daniel... Isso... Brincadeira, gente... Olha... Eu tô muito feliz de verdade... Pela família de vocês... Muitos presentes maravilhosos... E são presentes que vão te ajudar no dia a dia... Dando mais praticidade... Você vai ver que é muito rápido fazer o arroz aqui... Em pouco tempo, menina... É verdade... É muito bom... É muito prático de verdade... Manda um beijão pra esse povo maravilhoso... Que a gente vai encerrando esse vídeo aqui, Deusinha... Gente... Eu mais uma vez agradeço... Mando um beijo no coração de cada um de vocês... Que Deus possa abençoar cada um... Que nos ajudaram... Um abraço pra Eunice... Na camisa... Gente, muito obrigada... Gostei muito... E... Tenho só que agradecer... Vocês... E quem nos assiste... E também mandar um abraço pra minha irmã... Que mora aí também... Que a gente se considera muito... O Senhor sabe... Quem é essa pessoa que eu tô falando... E... Quero agradecer tudo de bom pra ela... E mandar um forte abraço pra ela... E cada um que nós assiste... Cada um que nós ajuda... Cada um que... Que lê nossos comentários... Todas aquelas pessoas que gostaram do nosso vídeo... E quero agradecer também... Eles e eu, você... Sua família... Sua equipe... E um abraço pra cada um de vocês... Uma boa noite... É isso... Tchau! Tchau! Tchau!